O LANS-MZ, edição e consultoria de comunicação, e o Comitê Olímpico de Moçambique rubricaram na noite desta quarta-feira um acordo tendo em vista os Jogos Olímpicos Paris 2024. Coube ao presidente do Comitê Olímpico de Moçambique, Aníbal Manávi, o diretor editorial do LANS-MZ, Alfredo Júnior Leituri, a missão de rubricarem o Memorando de Entendimento que visa garantir a visibilidade das atividades da Missão Moçambique e na cobertura integral da 33ª Olimpíada da Era Moderna, que terão lugar na capital francesa, Paris. O LANS integra-se em um grupo de cinco órgãos de comunicação social moçambicanos que vão fazer a cobertura dos preparativos de representação moçambicana nos Jogos Olímpicos de Paris, sendo que esta é a primeira vez que o Comitê Olímpico de Moçambique decidiu alargar a inclusão de órgãos digitais para a cobertura do maior evento desportivo do planeta, segundo sublinhou Aníbal Manávi. Hoje é um momento importante, se calhar histórico, na nossa trajetória aqui no Comitê Olímpico, porque é a primeira vez que formalizamos uma colaboração com os órgãos de comunicação social para participarem nos Jogos Olímpicos. Temos sempre o prazer e fazemos sempre a questão que os órgãos de comunicação nos acompanhem, mas desta vez estamos a fazê-lo de uma maneira que irá permitir que todos saiamos a ganhar com esta colaboração. O presidente do Comitê Olímpico de Moçambique referiu que este acordo vai permitir dar maior visibilidade aos atletas moçambicanos e aos parceiros nesta empreitada. Os atletas, cujo percurso começou em 2021, depois de terminar os Jogos Olímpicos de Tóquio, iniciaram esta preparação em efeito trajetivo a Paris, com muito sacrifício, muito esforço, e todos nós que andamos nos portos sabemos que qualificar para os Jogos Olímpicos não é tarefa fácil. A inclusão do LanceMZ no grupo dos órgãos de comunicação social, que vão cobrir a presença de Moçambique em Paris, é um marco importante nos cinco anos de existência da nossa plataforma, segundo considerou o diretor editorial Alfredo Júnior. Para o portal LanceMZ é uma honra fazer parte deste grupo de órgãos de comunicação social, selecionados para fazerem a cobertura integral daquilo que é a participação de Moçambique nos Jogos Olímpicos Paris 2024, que vão ter lugar entre os meses de julho e agosto. Nós vamos procurar acompanhar a par e passo aquilo que é a atividade da Missão Moçambique nestes Jogos Olímpicos, que vão ter lugar na cidade de Lux. O portal LanceMZ compromete-se a levar bem alto aquilo que são as prestações dos atletas moçambicanos nestes Jogos Olímpicos, bem como a difundir através das suas plataformas nas redes sociais e em tempo real aquilo que é a participação de Moçambique nesta Olimpíada. Para além do LanceMZ, assinaram memorandos com o Comitê Olímpico de Moçambique mais quatro órgãos, nomeadamente a Televisão de Moçambique, a Sociedade de Notícias, dos jornais Notícias Desafio Domingo, a Rádio Moçambique e o portal desportivo Olho Clínico. Temos um dever patriótico de ajudar a içar a bandeira das cinco maravilhosas cores no Mastro Olímpico, com esta particularidade de poder levar o movimento desportivo olímpico aos nossos internautas, que de acordo com as estatísticas de fornecedores de dados, são 3 milhões e 200 mil moçambicanos ativos. A Sociedade de Notícias tem dado em foco especial ao maior evento desportivo do planeta, com a maior e mais antiga empresa de comunicação em Moçambique. Contem connosco e com o nosso espírito olímpico. É para nós um momento de exaltação dos ideais olímpicos, do engajamento da juventude com esses valores da ética, da fraternidade, da solidariedade e, sobretudo, da paz. Estamos, portanto, dispostos a manter este canal constantemente aberto para os novos desafios, onde levaremos a alegria dos atletas e das soluções nacionais nas mais diversas especialidades aos ouvintes espalhados pelo nosso imenso país na sequência da assinatura Momentos desta parceria. O ato aconteceu numa altura em que faltavam 100 dias para a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, tendo Lauren Pérez Vidal, conselheiro de Cooperação da Ação Cultural da Embaixada da França em Moçambique, considerado que este é um momento importante para a divulgação do que vai acontecer dentro de dias em Paris, sendo que estão previstas mais ações de promoção destas Olimpíadas de Paris. Estamos 100 dias da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. 100 dias são mais ou menos os dias necessários para caminhar desde Maputo até Paris. Então podemos já caminhar juntos. É verdade que estamos prontos, estamos determinados e estamos muito orgulhosos por receber este evento 100 anos depois dos primeiros jogos que a França recebeu em Paris. Perto de 30 atletas de 8 modalidades participaram na campanha de qualificação aos Jogos Olímpicos Paris 2024, sendo que, nesta altura, estão qualificados duas atletas, nomeadamente Alcinda Panguana, no boxe, desde Inhaquil, na vela, sendo que o Comitê Olímpico de Moçambique espera que a delegação moçambicana possa contar com cerca de 11 atletas que estão na rota de apuramento para esta prova.